Amor, pra eu fui ingrato Da separação, o meu peito fez ferida O erro de minha parte arruinou a nossa vida Depois que eu fui embora De você eu senti saudade Eu fiquei compreendendo Que eu te amo de verdade Estou regressando ao lar Pra gozar de felicidade Quero que vós me perdoe pela minha falsidade Com a minha despedida Você chorou e eu chorei Horas amargas e tristes Dóis que de ti eu passei Um ano de sofrimento Quanta dor eu suportei A saudade foi demais Foi por isso que eu vou crer Acabou pra o nosso amor Que certo de ter raiz Descriar nesse meu peito Uma cruel cicatriz Eu estou regenerado Das maldades que eu te fiz Espero que no futuro Haveremos de ser feliz Um ano de sofrimento Um ano de sofrimento Um ano de sofrimento A CIDADE NO BRASIL